O moço aí ó, pega trem mesmo. Fica pra comer com pão já. Tá dificuldade, parece que é bom pegar tudo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Sou vídeo do vlog, vídeo do vlog na área. Como eu tô aqui no mercado aqui, tá ligado? Vamos fazer um almoço especial pra minha mãe lá na casa dela. Ela vai ajudar nós. Vou fazer filha de frango a parmegiana, rapaziada. Então vamos lá, certinho, comprar as coisas pra fazer tudo certinho, senão vai dar errado. Eu tenho probleminha. Vai comprando, vai comprando. Não tem a farinha de rosto. Vai comer uma padarinha. Olha lá a padarinha. O que você tá comprando? Isso aí eu não vou pagar não, isso aí tá fora do... Tá fora do pacote esse negócio. Tá tudo aqui, hein? Tá. Se esquecer alguma coisa, foi culpa sua. Tá tudo certo? Acho que tá aqui. Então tá. Cabelzinho. Não, eu vou parar com isso aí. Por que vai parar? Não dá mais pra fazer, né? Por que não dá mais pra fazer? Por que não dá, né? Sai fora, tem que voltar aqui. Vou pagar o que eu falo. Vai pagar aí ou não vai? O pessoal ali começou a olhar, mano. Que é uma vergonha. Ah, você tá ligado, né? E aí, como você tá? É um rapaz. Olha quem encontra aqui, rapaziada. Olha o outro, olha lá. Tá precisando quantos? Paga cinco mil e três. Ô, louco. Vai engordar os dois quilos agora. Essa é a senhora Bidu? É. Grava. Ó o carma. Dá a vida, mano. Vai lá mesmo. Olha pra câmera. Vou nada. Ele ainda não deixa eu sair de casa mais. Acontece, acontece. Acontece. Hã? Na frente do fogão, começa o confronto, bota um milhojo, três minutos e fica pronto. Vai. Na frente do fogão, começa o confronto, bota um milhojo, três minutos e fica pronto. Vai. Tá, vamos fazer os preparativos tudo. E vamos nessa, hein? Vamos ver como vai ficar esse negócio bem louco. Vamos ver como vai ficar, né? Coloquei a água pra ferver, pra fazer o macarrão. Fazer três pacotes de macarrão. E pra frente, tem assim. É, tava muito, né? Tchau, tchau, rapaziada. Vamos começar a fazer os preparativos, ó. O frango tá duro, hein? Tá duro esse frango. Congelado. Ai, que delícia, ó. Eita, esfriou até na minha teta agora. A gente não sei como se corta, hein? Se eu cortar... Tá três, viu, Fio? Tá bom, mãe? Pelo amor de Deus, não vai desperdiçar frango. Saiu fininho isso aqui, ó. Frango congelado. Porra, mãe, que sacanagem. Mas os outros estavam a mais, né? Não é corto, ó. Fala pra ele que você tá fazendo como devagarzinho, porque aqui não tem aqui uma luva. Lembre-se, quem tiver luva, usa luva. Como eu não tenho, vai sim na luva. Mas a experiência... Tá sensacional. Vamos lá, hein? Tá duro igual pedra? Não tem o que fazer. Tu tá rindo? É o que tu fala, tu tá rindo. Tá nervurando, não? Do outro. De um lado. E o outro. É, que merda, hein? Porra, não sabia. Bem levinho. Daí você vem no franguinho, ó. Lava faca. Lava faca. Você parece burro. Cuidado, tô na cortaria também. Sujou o peito, mas não tem problema. Você vem, ó. Suave. Suave, ó. Tá melhor do que a minha faca no açougue, não, do trabalho. Aí você humilhou. Reparativo aqui, hein? É, minha mãe... Eu vou fazer. Mas minha mãe vai fazer. Mas eu vou fazer, entendeu? Ó, tá no processo, hein, meu padrão. O sal. O fogo. Esse aqui é o macarrão, ó. Sensacional, hein? Como tempera o frango? Ai, não vou passar a garrafa nenhuma. Temperou o frango. Agora vamos empanar o frango. Pra depois fritar o frango. E... Eu tô com medo de passar o macarrão. Isso que é descozinha. Empanando o frango, rapaziada. Isso, frango é até. Tá com até essa franginha. Pra focar no ovo, né? Aí depois... Na farinha de rosca. E tem... Tem que tá fazendo... É, no ovo, bom. Olha o que tanto, hein? É, não leite. Às vezes eu não põe um pouquinho de água. Porque eu vou... Fritar. Eu tô fritando. Minha mãe não tá fazendo nada. Eu que tô fazendo, hein, rapaziada. É, ela só tá olhando. É, ela só tá olhando. Depois você fica falando, ah, a vida não faz nada. Aí a mãe dele fez tudo. Na verdade. É só ter que ter um filho, né? Ó, fritando aqui. Ó, o frango tá bonito, hein? A corzinha dele, hein, rapaziada? Que delícia. Depois a gente vai passar pra essa turma. Colocar o presunto por cima. E depois jogar o... Queijo, não é? Queijo. Queijo. Queijo, queijo, presunto. É o queijo. Não. É o presunto. Aqui nem é presunto, não. Queijo. Daí depois joga o queijo por cima pra derreter. Ele joga o molho. Depois o queijo, não é nada por cima de novo. Depois mais queijo. Daí coloca pra derreter. Aí vira quatro queijos. Quatro queijos. Quatro queijos. Aí sim, ó. Piadinha, vai dentro. Não morra pra eu, viu? No formato, hein? Cê é louco, mano. Fazer várias... Várias bifão. Vou comer uns três bifes, né? Quer frango? Gostoso, rosa. Não morra pra eu. Vou comer três bifes, rapaziada. E levar mais quatro pra casa. E é isso mesmo. Vou comer, né, amor? Vou levar pra casa. Levar escondido. O cara não sabe o que não vai levar, mas vou levar um monte de bifes pra casa, mano. Isso vai ser um almoço especial com a minha mãe. Olha isso, rapaziada. Da vida. Nossa. Põe a fatia aberta mesmo, só. Isso. Isso. Como se fosse fazer uma lasanha, mano. Ela vai fazer uma lasanha de frango. Empanada. Nossa senhora. É sensacional, família. Nossa, que delícia. Meu aniversário? Aniversário dela. Sabe aquele que eu fiz pra Júlia? Hum. Que é por cima... Rapaziada, é o jeito que ficou esse negócio, mano. Que delícia. Macarrão, mano. Você vai comer tudo isso? Que delícia. Dá a ficar igual, tá? Menina do céu. Tá bom, amor? Tira, tira. Olha o queijo esticando, rapaziada. Se ele não esticar, não tem porreio. Ai, sogra. Quase acabou. Você é louco. Vamos comer aqui agora. Vamos comer. Vamos comer esse negócio gostosão aqui. Vamos ver como que tá, mano. Nossa senhora. Vamos experimentar, vamos experimentar, amor. Macarrão. Muito bom, né, amor? Uhum. 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 Muito bom. Delícia. Uhum. Vamos comer aqui agora. Olha o franguinho, olha o franguinho, olha o franguinho, olha o franguinho, olha o franguinho. Vai, ô. Ia dar pra você comer, pra você filmar, você. Ah, ia, você não falou? Ah, hum. Vai, caiu. Hum, hum. Nossa, tá molinho. Hum. Hum. Bora comer. Foi dez passos. E assistir um filmão. Três horas saiu, três horas saiu a comida aqui, ó, o almoço. Bora assistir um bom bobi agora, rapaziada. Bora. Bora pro segundo round. Vamos comer, mano. Vamos comer. Tava gostoso, né, amor? Tava uma delícia. Isso aí. Gostou, mãe? Ai. Gostou? Gostei. Tô de boa aí. Eu que fiz. Vamos comer. Fala, rapaziada. Cheguei aqui em casa. Nossa, na casa do meu irmão eu comi bastante. Ela comi bastante. Depois você vai sobremesa lá. Eu não gravei. Faz isso aí mesmo também. Já chega minha cara aqui em casa. Já vamos descansar. Que que foi? Que cara é essa, filho? Já vamos descansar isso mesmo. Fiz. Fiz. Vai quebrar, amor. Amor, você machucou? Nossa, amor. Amor. Fiz, pega, Conor. Pega, Conor. Não vai ver a cabeça dela, não. Olha aí, que loucura, minha gente. Levanta, amor. Não vai ver a cabeça dela. Ela vai pegar a sua... Calma, rapaziada, Alex. Eu segurei aqui. Senta, vamos aí fazer carinho. Senta. Aqui, ó. Carinho, carinho. Senta. Olha o ossinho. Senta. É tão engraçado hoje, seu patati patatá inflado. O dó. O dó. A mãe vai dar. Vai ser mesmo, rapaziada. Espero que a gente tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos. Os próximos vídeos que vai vir novidade por aí, rapaziada. Espero que dê certo. Espero que a gente chegue a mil inscritos, amor. Vamos aí, amor. O que que dá pra... Ajuda, amor. Ajuda, amor. Ajuda, amor, família. Tá chegando a mil inscritos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso mesmo, família. Agradeço de coração o canal de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.